Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, eu sou o Gabriel Bolli, como lojista real de verdade, que sempre traz assuntos sobre e-commerce para conversar aqui com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem muito conteúdo bacana, depois dê uma navegada aí pelos vídeos do canal, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Ative o sininho, me siga no Instagram, porque no Instagram eu falo muito sobre e-commerce, todo santo dia eu falo com vocês um pouquinho sobre isso. E nos finais de semana eu deixo a caixinha de perguntas e respostas para que você pergunte e eu responda. Bora lá, vamos conversar sobre e-commerce mais uma vez. E o assunto que eu trago hoje é o e-commerce em 2021. O que esperar de 2021? Eu já posso adiantar para você que vai crescer como todo ano acontece, afinal, as pessoas estão cada vez mais acostumadas a comprar pela internet e também o e-commerce está cada vez mais preparado para entregar uma experiência muito positiva. É só você comparar como era o e-commerce há 10 anos atrás, que você podia postar a encomenda em 5, 10 dias úteis. Hoje, cara, é totalmente diferente. Se você não postar no dia, já está atrasado e isso vem melhorando com o tempo. Sem falar que 2020 já mostrou e ensinou muita coisa. O crescimento no e-commerce esse ano foi absurdo. Muita gente comprou pela primeira vez, teve aí uma maluquice que rolou no planeta inteiro e fez o comércio online explodir, bombar. Tanto que profissionalmente foi o nosso melhor ano de longe. A gente vendeu muito, a gente não parou, cara. A gente vendeu, assim, para valer quase que uma Black Friday todos os dias e foi surreal. Assim, profissionalmente foi muito bom, mas também 2020 foi um ano aí que impactou bastante a minha vida porque eu até compartilhei com vocês no Instagram. O meu pai, ele teve em abril um AVC. Porém, eu até penso, se não fosse a ShopB, como que as coisas aconteceriam? Hoje, meu pai está se recuperando, está em tratamento. Ele ainda não fala, não está 100%, a parte motora está muito boa e a parte lógica ainda não está bacana, mas com o tempo ele vai melhorar. Porém, quem vem bancando esse tratamento aí, aquele intensivo que ele vem recebendo, é a ShopB. São os meus negócios online. Foi um grande ano profissionalmente, em contrapartida, e são coisas da vida, aconteceu isso. Mas, enfim, a gente está lidando bem. Meu pai está feliz e se recuperando é importante que está aqui com a gente hoje. Mas, enfim, 2020 foi um ano que ensinou muito na parte online. Eu acho que muitas pessoas e muitos negócios que demoraram para entrar na internet foram empurrados para entrar de vez. Desde restaurantes, através do delivery, que, querendo ou não, os aplicativos como iFood, Rappi, cresceram absurdamente. Eles foram obrigados, afinal, ou é isso ou nada. Eles entenderam muito dessa parte online. Muito restaurante abriu direto já no online, para, enfim, fazer ali as coisas girarem. Profissionais autônomos e profissionais liberais que acabaram perdendo grande parte da renda, tiveram que se reinventar e usaram a internet para isso. E quem já estava preparado, se deu bem. No caso da Shop V, foi isso que aconteceu. A gente estava preparado, tinha produto, as vendas explodiram em todos os canais. E 2020 mostrou que a gente já sabia e que muita gente estava empurrando com a barriga. E 2021 vai ser ainda mais forte, mais impactante. Tanto que tem estudos que falam que o e-commerce pode crescer até 50% em 2021. O que é surreal e impressionante. Eu acho que uma coisa que eu acredito que será forte, mais forte ainda em 2021, é o dinamismo. Você ser rápido. Por exemplo, você já comprou no Mercado Full? Eu me impressiono com o Mercado Full. Eu já percebi que o Mercado Full, ele exige muito das empresas e dos profissionais autônomos que fazem a entrega. Quantas vezes, fora de horário, já recebi um telefonema, até mesmo num final de semana, de alguém falando, olha, sou do Mercado Full, estou aqui para fazer uma entrega para você. E eu percebo que eles têm que fazer aquela entrega, senão eles são penalizados. E as pessoas vêm se acostumando com essa entrega em 24 horas. Mercado Livre, já soltei vídeo aqui sobre a frota deles. São aviões ali do Mercado Livre para fazer as entregas cada vez mais rápidas. Parcerias aí com empresas aéreas. E acreditando nisso, eu estou agora com a nova logística da ShopB. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre isso, uma logística bem maior, que a gente está reformando. Quero deixar ela bem bacana, bem especial, para melhorar e ser mais direto na parte da entrega. Então em breve teremos a nova logística da ShopB. Vou mostrar para vocês. Também em 2021, a gente vai fazer uma imersão aqui dentro da ShopB, que você vai poder visitar a gente e entender como que as coisas funcionam. Já fiz isso algumas vezes e é muito legal ver a reação das pessoas que vêm aqui, conhecem a ShopB, e se surpreendem com muita coisa que a gente faz. Para 2021, sobre Marketplaces, eu acho assim que o Marketplace está chegando num nível de que ele está repensando a atitude dele e o jeito que ele lida com logistas. Acho que o relacionamento com logista pode se estreitar do tipo Marketplaces exigirem, vamos dizer assim, exigirem uma exclusividade. Talvez uma loja, você só pode vender aqui em troca que você ganhe isso, isso e isso. Talvez isso pode acontecer não em 2021, mas um pouco mais para frente. E depende muito também da exclusividade que você vai ganhar, porque o Marketplace hoje vai entregar a exposição, a tecnologia, e ele quer que você tenha o produto e que você faça os envios. Até mesmo americanas.com sempre teve prejuízo, agora com o Marketplace que eles vêm conseguindo excelentes resultados. Mas historicamente era prejuízo atrás de prejuízo. Outra coisa ainda sobre o Marketplace, a bolha vai estourar. Está pipocando o Marketplace demais. Gente pequena, sem estrutura, sem tecnologia, sem entrega de exposição, que está entrando assim de cabeça pensando, ah, vou vender fácil. Não é assim, cara. Eu acho que os grandes Marketplace são os Marketplace que vão se sobressair em 2021. Então essa bolha está quase estourando, está pipocando o Marketplace para tudo que é lugar. Tem Marketplace tradicional, de empresa tradicional, que está capengando, está bem ruim. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Estrutura, dinamismo. Pensa nisso, cara, porque as pessoas estão cada vez mais acostumadas com rapidez na internet. Analise esse exemplo do Full. Outra coisa que para mim vem sendo um desafio, o atendimento. Cara, a gente está com uma demanda de atendimento muito alta. São mais de mil e-mails por dia, várias mensagens nas redes sociais. Tem gente que pode falar assim, mas tem que automatizar isso, deixar mais simples. Não é tão simples quanto parece. Vou até pedir para o pessoal da edição colocar alguns takes aqui do nosso setor de atendimento. Mas para a gente não é tão simples porque nós negociamos muito a parte de usados. E o mercado de usados para a gente é extremamente positivo. Então eu acho também que quem conseguir curar melhor essa dor do atendimento rápido, que é o que a gente vem tentando fazer, afinal, a gente já lançou até um sistema de cotação automática. Mas no geral, quem resolver rápido essa dor da pergunta e resposta muito rápida, muito efetiva, vai se dar bem. É o que o Nubank vem fazendo no aplicativo dele. Ele responde rápido, cara. Quando você precisa de alguma coisa ali, quando você tem uma dor e a resposta rápida acaba curando essa dor, você fica feliz. E é o que o Nubank vem fazendo. Eu estou focando muito nisso. Como que eu posso melhorar? Já fiz a parte da cotação automática. Tem outras coisas que a gente está fazendo, crescendo a equipe. Mas esse é um desafio e quanto mais rápido você responder, melhor. E você pode me dizer assim, ah, Gabriel, mas eu já faço isso, respondo super rápido. Mas qual que é a demanda que você tem? Se você tiver uma demanda gigantesca, você vai conseguir? Quando você tiver mil mensagens, mil pessoas diferentes no teu WhatsApp, você vai conseguir responder? Pensa nisso, cara. No futuro, quem não responder rápido vai ser cortado. E os marketplaces estão investindo muito nessa tecnologia, na resposta rápida, na postagem rápida, dinamismo e por aí vai. Mas o papo não é só marketplace, porque nada vai ser melhor do que o seu site. Sua marca. E entenda que a sua marca vai te ajudar a vender melhor nos marketplaces. É o que acontece comigo com a ShopB. Eu consegui, por causa da ShopB, ter uma loja oficial no Mercado Livre, por exemplo. E por causa da ShopB, ter produtos exclusivos que outras lojas não conseguem comprar tão fácil. O que isso quer dizer? Que nada é melhor do que o seu site, do que a sua marca. Não deixe teu site de lado pra focar só em marketplace. A longo prazo, isso vai ser um tiro no pé pra você. Pense na sua marca e pra isso você precisa o quê? Aparecer mais. Apareça mais, tire fotos, cara. Mostre a estrutura, mantenha sempre a relação aquecida. É o que eu tô falando direto, o que vem funcionando muito bem aqui pra gente. Tem várias imagens no Instagram das duas empresas, tanto da ShopB quanto do meu game usado. Mas note como que a gente dá uma ênfase pra isso. Isso vai ajudar na sua marca. E também, algo importante, testar, diversificar. Quantas pessoas estão felizes aí com o ShopB? O ShopB vem funcionando bem. Hoje, ele tá bacana. Vou até deixar aqui um link de um vídeo que eu fiz especial sobre o ShopB. Aproveite o momento, cara. Você pode aproveitar agora que tá vendendo legal. Diversifique. Pense nisso. E vai chegar mais um marketplace lá na frente, que vai ser a mesma coisa do que tá acontecendo hoje. Talvez o ShopB lá na frente fique um pouco mais fraco. E vem um novo marketplace, você tem que diversificar, mas não esqueça do seu site. 2021 vai ser um grande ano pro e-commerce, eu tenho certeza. Eu tô bem animado pra isso. Quero fechar novas parcerias exclusivas. Tô trabalhando. E pra fechar isso, eu preciso cuidar bem da minha marca. Eu tô cuidando bem da minha marca. Então, o que eu acho que você tem que focar? Resumindo. Dinamismo. Seja rápido. Resposta. Postagem rápida. Tecnologia. Ah, eu já faço isso. Você conseguiria em volume aquela impressora jogando um monte de etiqueta uma em cima da outra. Nossa, tô vendendo bem. Tá, mas se você tiver dois, três mil pedidos, você vai conseguir separar rápido? Pensa. Você tá preparado pra isso? Dinamismo é um ponto importante pro e-commerce em 2021. Relacionamento, conteúdo, não só com a sua audiência, mas também com os seus fornecedores, os prestadores de serviço pra você conseguir coisas exclusivas, verbas de marketing, parcerias e até mesmo pras pessoas, pra sua base, mesmo que pequena, pra que ela sempre lembre de você. Integrações. Será que o teu negócio tá bem conectado? Tem que ter integração. As coisas tem que fluírem porque lembre-se. Independente que você consiga dar conta hoje ou não, pense que o seu negócio tem que sempre crescer. E mais pra frente, você vai conseguir suportar? Então já se programa, não deixa que a bomba estore no seu colo. E busque sempre curar uma dor da sua audiência. Eu dei o exemplo do Nubank. O Nubank, ele não inventou a roda, ele melhorou a roda. Então tenta identificar as dores que tem no seu nicho e tenta resolver isso. Eu faço isso nos meus negócios, por exemplo, as pessoas queriam migrar de geração. Elas queriam sair do Playstation 4 e ir pro Playstation 5. De alguma maneira, a gente ajudou esse pessoal comprando os usados deles e facilitando a diferença aí pra migrar de geração. E não só isso, mas a gente deu a oportunidade pra aquela pessoa que queria comprar um Playstation 4, mas não conseguia comprar um novo. Então ela tá comprando um usado com garantia com uma loja. Então pense na solução do problema. O que você pode oferecer? 2021 vai ser um grande ano. Só que você tem que estar preparado ali com a faca no meio dos dentes e ir pra cima, cara. Se prepara, se organiza e aproveita assim como eu aproveitei 2020. É isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.